O Melhor do Gospel Remis 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 Mais uma vez a solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas pra derramar O sol se pôs na escuridão, chegou agora Será que no meu barco vai eu naufragar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa e não vai esperar Vai com vento agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E podem vir as ondas que por cima vou passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Ve, la vi, wa hö Hia Hia Hare Mais uma vez a solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas pra derramar O sol se pôs na escuridão, chegou agora Será que no meu barco vai eu naufragar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa e não vai esperar Vai com vento agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E podem vir as ondas que por cima vão passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Yee 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 Chove, chove, chuva, chuva de poder Yeah, 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 yeah Chove, chove, chuva, chuva de poder Yeah, yeah, yeah DJ's Collection O melhor do gospel remix Mix sprinkled So, patee MixING Sk length is on the DJ Uma noite especial, fui chamado pra dançar É o Espírito Santo que veio me convidar Uma dança diferente fez meu corpo balançar É o nome de Deus, a unção de Jeová Não preciso de bebida pra poder me alegrar Pois tenho a liberdade que Ele veio pra me dar Um minuto em sua presença vale mais de mil Essa parada bom eu vou mostrar para o Brasil Vem com frente Johnny Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh a parada do Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh a parada do Senhor Para doceiro Para doceiro Para doceiro Uma noite especial Fui chamado para dançar É o Espírito Santo Venho me convidar Uma dança diferente Fez meu corpo balançar Pelo louco de Deus A unção nos derrubar Não preciso de bebida Para poder me alegrar Pois tenho a liberdade Que ele veio para me dar Um minuto em sua presença Vale mais de mil Essa barada bom Eu vou mostrar pro Brasil Vem com frente Johnny Ô 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 Mixagens Cargo Zolanda DJ Beijos com a Tchan O melhor do gospel remix O melhor do gospel remix Eu sinto o teu vento sofrer A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu amor Tomando conta do lugar De braços abertos Eu sou o coração rendido em tua paz Uma coisa que te penso Eu sou o teu vento sofrer Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Eu sou o teu vento sofrer Eu sou o teu vento sofrer Transforme o meu ser E de dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Eu sou o teu vento sofrer 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 Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprida da palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vou se arrepender Vai estar em terra pra terra e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um tosco amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você Nasceu pra você Que já sabiam porque você tinha Mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá Com briga da palavra que o Senhor Falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova é que eu gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Let's go play Meu DJ Muita fé Muita fé Quando eu for a tua atenção Tua provisão De eu puser a planta dos meus pés Põe sobre mim Põe sobre mim Levanta a sua mão e cante Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Quem é abençoado aqui nesse lugar? Quando eu for a tua atenção Me servirá Onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada e a minha saída E sobre mim há uma promessa E levante as mãos Vai Todo esperarei Transbord Os meus cereiros Os meus cereiros Vastamente Se reingerão Minha casa verá sempre Tua provisão De eu puser a planta dos meus pés Põe sobre mim Levante a sua mão e cante Todo esperarei Isso É agora É agora Para a direita Para a esquerda Minha frente Para a esquerda Minha frente Virando Virando Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Quem é abençoado aqui nesse lugar? O melhor do gospel O melhor do gospel remix Minha frente-ong Minha na frente-o Minha passado DJ's Collection Foi um pedido que eu fiz E eu não me esqueci de atravessar o mundo inteiro E o meu país, saquei a poeira do pé e cantei Jesus Cristo é o meu rei, com ele eu vou cantar Quero ver o sol raiar, essa noite é dia, é festa, alegria Eu não me canso de pular Levante a mão, que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar, que a vitória vai chegar Vai, 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 que a vitória vai chegar Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Foi um pedido que eu fiz E eu não me esqueci de atravessar o mundo inteiro E o meu país, saquei a poeira do pé e cantei Jesus Cristo é o meu rei, com ele eu vou cantar Quero ver o sol raiar, essa noite é dia, é festa, alegria Eu não me canso de pular Levante a mão, que eu vou profetizar Levante a mão, que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar, que a vitória vai chegar Vai, 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 que a vitória vai chegar Oh, eu vou levando paz e amor Oh, foi esse Deus que me salvou Oh, eu vou levando paz e amor Oh, foi esse Deus que me salvou Vezes com a chão Oh, eu vou levando paz e amor Tu és a minha luz A minha salvação Quando a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tchau 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 Tu és a minha luz A minha salvação A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Não dá pra entender Essas gotas de louvor Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar E ao me aproximar Quero dizer Sorrindo E o meu maior fazer É te adorar É te adorar Pois quando te adoro O meu mundo para E o que era preto e branco Volta com gloria E o meu coração com emoção Dispara E o que estava triste Começa a sorrir Mas quando te adoro O meu mundo para E o que era preto e branco Volta com gloria E o meu coração com emoção Dispara E o que estava triste Começa a sorrir E o que era preto e branco 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 Não dá pra entender Quando a gente usa a nossa inteligência para tentar descrever A loucura de quem vive a cultura de tentar te conhecer É inexplicável, não dá pra calcular Ah, quantas gotas de orvalho precisaram pra compor o mar Ah, ou de onde vem a força desse amor que nos faz perdoar Ah, não dá, não dá, não dá Tô precisando tanto ficar sozinho E nessa solitude eu quero te encontrar E ao me aproximar quero dizer, sorrindo E o meu maior prazer é te adorar É te adorar Pois quando te adoro o meu mundo para E o que era preto e branco volta colorir E o meu coração com emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir Pois quando te adoro o meu mundo para E o que era preto e branco volta colorir E o meu coração com emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir O melhor do gospel remix O melhor do gospel remix Mixagens Carlos Holanda DJ Carlos Holanda DJ Nada vai me separar Mesmo se me abalar Teu amor não falha Mesmo sem mecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E que eu sei que me amas Teu amor não falha Oh, Jesus Jesus Nada vai me separar Mesmo se me abalar Teu amor não falha Mesmo sem mecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E que eu sei que me amas Teu amor não falha Oh, Jesus O melhor do gospel é mix Carlos Holanda DJ Carlos Holanda DJ A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mais que me faça Acabe dor que dura e desce Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mais que me faça Acredita Que dura e desce Você não vai desistir Não há mais que me entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Véguysconme Véguysconme Mixagens Cacá Os Holanda DJ Os Holanda Amém Tu nasceu do sol Ao anoidecer Eu te louvarei Minha Tu é Senhor Amém Eu te abro a mão Sei que nunca quebrará A inúcia que me fez Provado já está E o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meia Vem que a tempestade Eu me vestarei Eu posso entender Se o que prometeu Vai acontecer Fui alto Tu é Senhor A mim Fui alto Tu é Senhor A mim Tu nasceu do sol Ao anoidecer Eu te louvarei Fui alto Tu é Senhor A mim O melhor do gospel remix O melhor do gospel remix Beijos com Natchan Carlos Holanda DJ Carlos Holanda DJ Let's go play Meu DJ Muita fé Nada por acaso Nada é reivão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atalhecer Cada deserto que eu sorri Trouxe um beijo A mim Volando de fora Eu nem ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu Nos ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Não importa o que eu suponei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Nos ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Não importa o que eu suponei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar É o dia raiar As músicas mais tocadas da internet E você ouve aqui Um dia nos teus braços Agora abraça Jesus Vá linda que mil Uma hora nos teus braços Sem o tempo não passar Um minuto nos teus braços O relógio vai parar Um minuto nos teus braços Um minuto nos teus braços Agora abraça Jesus No braço de Jesus Eu quero me jogar Quando os aqui estão apaixonados E eu amo por setores A mozila em cima A mozila em cima Se joga, 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 joga Se joga, é Se joga, é Se joga, é Se joga no barão Do ventralor No balanço do louvor Se joga, é Se joga, é Se joga, é Se joga, é Se joga no balanço desse amor No balanço do louvor Joga a mozila em cima dajer Não, não, não Um dia nos teus braços Fale o infinito Uma hora nos teus braços Tem que o tempo não passar Um minuto nos teus braços O relógio vai parar Um segundo eu vou te deixar Agora abraça Jesus No braço de Jesus Eu quero me jogar Quantos aqui são apaixonados E louco por Jesus Uma motilha em cima, uma motilha em cima Joga, 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 joga Se joga, é, se joga, é, se joga, é, se joga no balanço desse amor, no balanço do amor Joga, 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 jog Carlos Holanda DJ Carlos Holanda DJ O Garotinho das Mixagens O Garotinho das Mixagens O Garotinho das Mixagens Eu só chorava E no auge Da minha dor nada Me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Vem debaixo de suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma poxa Me atingi Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Do meu Do meu Mas eu cresci Mas eu cresci O que importa O que importa é que Eu sobrevivi Eu aprendi a subir 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 Aprendi a subir Descendo Do meu Eu aprendi a subir Mas eu aprendi a subir Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Eu aprendi a subir Eu aprendi a subir Tchau, tchau. Tchau, tchau.